Leonardo Silva Revisorio 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 É arrepiante ouvir as sirenes, ainda me está um bocado a afectar. Mas sim, depois de falar um bocado de guerra, algo mais ligeiro, sexo. Um dia, uma jornalista perguntou, acho que foi da RTP, que a monogamia, ela da maneira como vê, é natural, porque, claramente, se olharmos para a rua, monogamia, ter um parceiro sexual só de cada vez, se olharmos para a rua, vemos, sobretudo, casais em Portugal, não é? Então, é natural. Eu acho que respondi, já não me lembro bem, que, dessa maneira, se alguém vivesse em certas regiões da Arábia Saudita, diria que era natural o homem ter quatro esposas. Ou, em partes do Tibete, onde eu já estive com o meu irmão, que está por aqui, que era natural uma mulher ter cinco esposas. os autores do Sex at Down, que é um livro bastante conhecido, abordaram esse tema com a pergunta, se é tão natural a monogamia, porque é que é preciso leis para a proibir? Para proibir a poligamia, como, por exemplo, em Portugal, é proibido ter casado com várias mulheres, ou uma mulher com vários homens, porque é que se queimaram pessoas na idade medieval, por não serem monogâmicas? Porque é que, até hoje em dia, no Afeganistão, por exemplo, se apedrejam pessoas até à morte, por não serem monogâmicas? Geralmente, o que é natural, como beber água ou comer, não é reforçado pela lei, não precisa de o ser, não é? Para compreendermos este tema, é preciso recuar muito, muito no tempo. Comecemos pelos chimpanzés. Há seis milhões de anos, separamos os chimpanzés. O que é que sabemos dos nossos seres mais próximos, os primatas em geral? Os primatas quase nunca são monogâmicos, menos que 1% dos primatas. Os chimpanzés, em particular, são seres muito promiscuos, são multi-machos e multi-fêmeas, ou seja, têm vários parceiros machos e os machos, vários parceiros fêmeas, ao mesmo tempo. Por exemplo, há alguns estudos que mostram que durante o ciclo menstrual, que é 42 dias para as fêmeas chimpanzés, algumas delas têm mais de oito parceiros sexuais machos. O que é que sabemos, também, mais recentemente, sobre a nossa evolução? Há cerca de um milhão de anos, começamos a ser caçadores ativos. Ou seja, éramos, sobretudo, caçadores-recoletores. Caçamos animais selvagens e recoletamos vegetais selvagens. Foi assim durante quase o último milhão de anos. O que é que sabemos sobre as etnografias, os estudos que se fizeram sobre povos caçadores-recoletores que vivem hoje em dia? A maior parte deles são altamente poligâmicos. Sim que, às vezes, há um conceito de casal, mas não é tão reforçado essa monogamia de casal pelas normas culturais desses povos. Dou um exemplo. Há muitos povos na Amazónia que têm uma crença da paternidade partilhada. O que é que isso quer dizer? A mulher, quando está grávida, vai tentar ter o maior número de parceiros sexuais porque há a crença que vão contribuir, por exemplo, se têm sexo com o melhor guerreiro, o esperma dele vai contribuir para que o filho seja bom guerreiro. Se têm sexo com o melhor corredor, vai contribuir para que o filho seja bom corredor, etc. Então, literalmente, em alguns desses povos, quando os filhos nascem, há um grupo de mulheres que recantam os nomes de todos os parceiros sexuais que a mulher teve quando esteve grávida e que dizem literalmente vocês todos são o pai desse filho. O que é literalmente o conceito de é preciso uma aldeia para formar um filho ou uma filha, dessa maneira. Tudo mudou drasticamente desde a agricultura que apareceu em alguns sítios independentemente, há uns 12, 15 mil anos, etc. É preciso ter uma ideia muito concreta que em 6 milhões de anos, 15 mil anos é nada, é menos que 1%. É quase uma anomalia histórica da nossa evolução e dos animais em geral, não é? A agricultura. A agricultura trouxe dois conceitos muito novos, que é o conceito de subjugação da mulher, porque nos povos caçadores-corretores pode haver algumas diferenças, mas há muito mais igualidade em geral, incluído de género, não porque são novos selvagens ou é tudo bom, não, simplesmente porque é a maneira mais eficiente subsistir sendo pequenos povos nómadas, de partilhar e ter maior igualdade. A agricultura trouxe a subjugação da mulher de uma maneira extrema, também trouxe um conceito único na evolução humana e de todos os animais, que é a propriedade privada. Esses dois conceitos veem-se muito bem, por exemplo, nas histórias bíblicas de Adão e Eva. Tens os dois conceitos. A mulher é subjugada, o pecado original é atribuído sobretudo a uma mulher, mas também o conceito de folgado privado. Essa maçã não é mais quem apanhar. A partir de agora há um dono, não podes comer o que quiseres. E não é só a maçã, são os cereais, são os animais, eles pertencem a alguém. Então, também tens o conceito de herança, que é novo. O que passou é que os homens queriam assegurar que a herança que iam dar aos seus filhos, não às filhas, que a herança era... Os seus filhos eram o mesmo deles, não eram filhos de outros. Ou seja, começou-se a impor a monogamia à mulher para assegurar que a herança ia aos filhos desses homens. Não ao homem. Naquela altura a monogamia não era imposta aos homens. As religiões organizadas que começaram a aparecer depois da agricultura, o judaísmo, o cristianismo, mais tarde o islão, reforçaram esse tipo de narrativas machistas e vê-se que não era a monogamia imposta ao homem. Os patriarcas dos primeiros textos bíblicos tinham muitas parceiras. Era a mulher que já era imposta à monogamia dessa maneira. O interessante, nesse caso, é que a monogamia era imposta estrictamente pelos homens às mulheres no conceito base que a mulher, corretamente, é bastante sexual. Ou seja, é por isso que impomos à monogamia, por exemplo, em países como a Arábia Saudita, em que as mulheres não têm tanta liberdade, inclusive não podiam conduzir, dentro da perspectiva que, se elas pudessem, elas teriam muitos parceiros sexuais. Isso também passava no Ocidente, na época medieval. As bruxas eram particularmente mulheres queimadas, primeiro a subjugação, porque os homens eram os que queimavam, em geral, mas não é só isso. Também a narrativa que se usava para justificar isso é que as mulheres, como são mais sexuais, o diabo podia mais facilmente corrompê-las através do sexo, que é o conceito do sabate, das orgias das bruxas com os demónios, etc. Isso começou a mudar no Ocidente, em particular, também drasticamente, na época vitoriana, que há menos de 200 anos na Inglaterra, sobretudo, que é o império que também exportou uma grande parte da cultura, não só do Ocidente, mas a outros sítios, em que começou a haver uma cultura que mudou totalmente a narrativa, que é a mulher é assexual, a mulher é púdica, a mulher é passiva. Uma boa mulher é uma mulher passiva. E é interessante ver o ciclo vicioso do machismo sistémico. Quando falamos de racismo sistémico, ou machismo sistémico, parecem coisas abstratas. Como é que isso funciona? Como é que se perdura isso durante séculos? O que passa é que essa cultura foi a cultura que cientistas, como o Darwin, por exemplo, absorveram. E eles, depois, tentaram justificar cientificamente, com razões fictícias, geralmente, que a mulher é realmente inferior, e é passiva, e é assexual, etc. E como os cientistas dizem isso, então deve ser verdade. Então a sociedade também começa a aplicar isso, e assim reproduz. Por exemplo, nessa altura, os médicos, parte da sociedade, começaram, literalmente, a acorrentar mulheres que tinham muito sexo sexual, que se queriam masturbar com critórios, etc., em camas, literalmente, porque disseram que era uma patologia, que a mulher tivesse tanto sexo sexual, que era a patologia chamada, tecnicamente, histéria. Daí vem o nome histérica. E, ao mesmo tempo, também, médicos ocidentais, na Inglaterra ou nos Estados Unidos, começaram, literalmente, até há 60 anos só. Até há 60 anos só, médicos do Ocidente cortavam os critórios às mulheres, como hoje se faz nos países que chamamos não civilizados, por outras razões. Cortavam os critórios às mulheres, era uma técnica bastante comum, que era para tentar dirigir o prazer das mulheres do critórios para a vagina. Porque, como dizem cientistas supostamente baseados em factos, como o Freud, diziam que uma mulher madura é uma mulher que tem prazer vaginal. Por quê? Porque há uma narrativa machista, que quer dizer que a mulher tem um buraco passivo, simplesmente, para o pênis ativo. Isso é totalmente falso, biologicamente. Embriologicamente, quando somos embriões, não é a vagina que corresponde ao pênis, é o clitórios que corresponde ao pênis. Não só isso, mas o clitórios tem o dobro das terminações nervosas sensoriais para prazer que o pênis tem. Não só isso, o clitórios tem uma única função, que é prazer, sexo. O pênis também tem a função urinária. Todos os dados empíricos, factuais, biológicos, fisiológicos, mostram que a mulher é muito mais sexual que o homem. A mulher tem um potencial muito maior de orgasmos múltiplos, quase nenhum homem tem, orgasmos do corpo inteiro. A mulher liberta mais oxitoxina quando tem orgasmos. Há muitos estudos feitos em prisões. Por exemplo, há um livro brasileiro, que é Prisioneiras, de um médico, que estuda a sexualidade feminina nas prisões, que aí só há mulheres, ou em prisões de homens, e compara, as mulheres são muito mais fluídas sexualmente. Mudam muito mais facilmente de ser heterossexuais para bissexuais, para homossexuais, etc. Todos os dados fisiológicos e sociológicos mostram que a mulher tem muito maior potencial sexual. Interessantemente, apesar disso, o extremo da visão no Ocidente da mulher passiva, da mulher não só passiva, mas altamente passiva, assexual e doméstica, foi nos Estados Unidos, nos anos 1950-1960, com esse modelo de família nuclear. Pela primeira vez na história, os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, tinha tanto poder económico que, pela primeira vez na história, a mulher nunca foi doméstica. Ainda hoje, as mulheres trabalham muito mais que os homens nos campos de países chamados de terceiro mundo, etc. Mas isso foi um momento único na história, porque os Estados Unidos eram tão fortes economicamente que permitiam realmente que um marido sozinho conseguisse ter dinheiro de classe média para pagar à mulher e aos filhos, etc. Que hoje em dia não é possível já em Portugal, nos Estados Unidos, etc. Foi um modelo que durou muito pouco tempo, mas foi exportado esse modelo da mulher doméstica. E é interessante o gráfico que estão a ver, porque mostra como a cultura e a natureza interagem. A natureza é o que nós queremos. Para responder à jornalista, a natureza é o que nós queremos de verdade. A cultura, o que se vê na rua, não é geralmente o que nós queremos fazer. É o que nós devemos fazer, ou o que podemos fazer, ou o que os outros querem que façamos. E o gráfico mostra isso porque, como bem à vossa direita, são mulheres vivas nos Estados Unidos, foram casadas desde os 20 anos, mas que têm 80 anos hoje. Ou seja, que viveram numa altura, quando eram jovens, que eram domésticas, sobretudo. E só 6% delas é que diz que foi infiel aos maridos. Enquanto os homens, 24% dizem que foram infiéis. Parece apoiar a narrativa que o homem é mais sexual, o homem tem mais parceiras. Mas isso é o que se podia fazer. Se és uma mulher doméstica, a não ser que tenhas short e venha um padeiro muito atraente, não podes, não podes ser infiel. E isso vê-se num gráfico precisamente porque, hoje em dia, à esquerda vêm mulheres também casadas, com 20 anos, mas têm hoje 30 anos nos Estados Unidos, e homens com 30 anos casados. E hoje, em média, as mulheres são mais infiéis, já que os homens. A natureza não mudou em 50 anos. O que mudou foi a cultura. A mulher já trabalha sozinha, já viaja sozinha, já pode ser mais infiel. E é essa dicotomia entre o poder e o querer que é muito interessante na biologia evolutiva, no campo que fazemos, porque na natureza não há bom nem mau. Na evolução biológica não há bom nem mau. Isso são construções sociais. O que há é um equilíbrio geralmente difícil entre vários factores. No caso que estou a falar, por exemplo, é um equilíbrio difícil entre o desejo sexual, que fisiologicamente tem a ver com novidade. O desejo sexual não é nada mais que novidade. Mas temos um equilíbrio que também gostamos de ter conforto, familiaridade. Queremos ter alguém, quando tenhamos 70 anos, no hospital, com cancro, alguém que nos dê a mão, que queira mesmo estar connosco, não porque tem sexo connosco. Também temos a dicotomia, esse equilíbrio difícil, entre o desejo sexual de muitas parceiras ou muitos parceiros, mas que cada um deles seja só o nosso, porque também temos ciúmes, que é algo também natural. O ciúmes é algo natural da territorialidade. Um gorila, por exemplo, se desconfia que uma fêmea foi infiel a ele, ele mata, em geral, os filhos todos dessa fêmea. Claro que o conceito de ciúmes é natural, mas é muito reforçado, muito amplificado na cultura ocidental ultraromântica. Também é preciso dizer isso, não é? Mas, no fundo, de alguma maneira, nós todos, quase todos ou menos, os humanos, sejam mulheres ou homens, queremos ter muitos parceiros, se fosse o mundo ideal, mas que cada um deles seja só o nosso. O pior é que isso é bastante injusto para o outro, não é? Mas, realmente, vê-se, historicamente, que é assim. Quando há um poder supremo, é assim. Os imperadores tinham arães com centenas de mulheres, em que cada uma delas era só deles. Hoje em dia, ainda, se usam narrativas machistas, religiosas, por exemplo, em alguns países muçulmanos, para um homem ter, precisamente, quatro esposas, ou os mormons, dos Estados Unidos, para um homem ter várias esposas, mas cada uma delas é só dele. Isso era o que seria, talvez, o ideal humano se não fosse injusto para o outro, não é? Essa dicotomia entre a natureza, ou o querer, e a cultura, ou o poder, vê-se, por exemplo, em novas maneiras de tentar resolver esses equilíbrios. Porque a verdade é que o sistema americano de casamento monogâmico era tão antinatura, que colapsou rapidamente. Antropologicamente, o casamento monogâmico colapsou dez anos depois, nos anos 70, houve a revolução sexual. Também muito importante, houve a pílula. Pela primeira vez, a mulher pode escolher não ter filhos quando tem sexo, e não ter filhos com parceiros específicos, etc. E, antropologicamente falando, o casamento colapsou completamente. Hoje, nos Estados Unidos, há muito mais probabilidade de divorciar-os que ficares casado. Há 65% de probabilidade de se divorciar em vez de estar casado quando se casa. O número de filhos fora do casamento aumentou exponencialmente. Então, para responder a isso, há novas modalidades que estão a ser, talvez, inventadas pelo mundo. É muito comum nos Estados Unidos. Em Portugal também está a chegar o chamado poliamor, que é interessante porque mostra essa dualidade. Porque, por um lado, talvez tenha essa visão mais natural, de que é natural ter muitos parceiros, não só homens como mulheres. É interessante ver que o poliamor, dessa maneira, lembra-nos um pouco do que passa nos chimpanzés, multimaxe e multifêmea, uma mulher com muitos parceiros masculinos, um homem com muitos parceiros femininos ou homossexuais. Mas, também, ainda tem essa parte cultural que vem da religião, sobretudo, mas também de filósofos, como o Platão, que diziam que o sexo sem amor não é tão nobre. Tem essa parte cultural porque dizem, não, isto não é bem poligamia. Não, é poliamor porque eu tenho muitos parceiros, mas amo-os a todos. Não é pecado. De alguma maneira, ainda tem essa parte cultural que está sempre a entravar. E, então, para acabar, para resumir, esse exemplo da poliamoria, como os exemplos que vimos atrás, mostra que nós somos uma batalha constante entre a natureza, que tem milhões de anos de evolução, e a cultura, que é algo muito mais recente, mais específico a cada sociedade, e, em geral, interessantemente, é um pouco anti-natura. Isso define a nossa identidade, não é? O problema, um pouco, como disse a Rachel Carlson, é que nós somos parte da natureza, os seres humanos, e nós estamos constantemente a lutar contra a natureza, acaba por ser prejudicial porque estamos a lutar contra nós mesmos. Aplausos. 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 Aplausos.